Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Gente, eu vou fazer um vídeo pra vocês de comprinhas, tá? Eu comprei algumas coisas que tava precisando aqui pra casa mesmo. Antes de começar o vídeo, já deixa o seu gostei pra mim, tá bom? Se inscreva aqui no canal quem é novo, quem tá visitando, seja muito bem-vinda, aproveita e se inscreve, tá bom? Ativa o sininho de notificações e me segue também lá no Instagram. No box de informações vai estar o link tanto do meu canal quanto do meu Instagram e também vai estar passando aqui na tela, tá bom? Então bora lá, né? Eu comprei algumas comprinhas pra casa, como eu tava falando, e porque alguns havia necessidade, outros porque eu queria bastante comprar e eu achei que tava barato e acabei comprando, tá bom? Então, eu comprei esse escorredor aqui, ó. Umas coisas foi nas lojas Tim, outras foi em outras lojinhas, tá? Alguns foi na Bavi, eu comprei esse escorredor aqui, ó. Vocês viram como eu tava todo quebradinho, né? Eu tava necessitando. E ele tava bem baratinho, esse daqui, ó. Acho que ele tava R$4,50, se eu não me engano, sabe? Tava bem baratinho mesmo, bem bonitinho, né? E a azul turquesa, a cor, amei. Eu tô amando essa cor, gente, sério. Também, lá nas lojas Tim, esse aqui foi na outra, tá? Mas na loja Tim eu comprei esses jogo americano aqui, ó. Tá vendo? Eles são de aqueles plásticos ressecados. Eu esqueci o nome. Aí tá escrito aqui, nesse daqui, olha que lindo esse. Tá escrito amor. Aí tem esse daqui mais lindinho também, que tá escrito como eu prefiro meu café com você. Bem bonitinho, né? Esse daqui que eu achei uma fofurinha. Olha, gente, que lindo. E esse daqui também. Como eu prefiro meu café com você. Eu comprei, cada um foi R$1,50, tá? Também comprei um copo, porque esse copo aqui, ó, ele é pra me colocar os materiais escolar de Davi, tá? Aí, ele foi R$1,00, esse copo aqui. E eu comprei nessa cor, porque esse aqui tá mais puxado pra um verdinho, sabe? Um verdinho água. Só que eles parecem a cor, tá vendo? Eu gostei. Eu preferi ir lá só tinha dois. Eu queria desse daqui e lá só tinha dois. Rosa dessa cor. Eu comprei desse, porque eu tô comprando toda essa cor, praticamente. Também comprei três pratinhos desse aqui, ó. Que lindinho, tá vendo? É pra colocar... Tipo, você vai tomar café da manhã, ao invés de pegar aqueles pratão, você vai colocar esses daqui. Eu comprei três. Pra Milton, pra Davi e pra Júnior. E foi R$0,98. Também comprei uma saboneteira, gente. Eu tava mega precisando de uma saboneteira, porque eu tô arrumando meu banheiro aos pouquinhos, né? Tô deixando ele mais ou menos da minha cara. Então, tava precisando demais. Aí eu comprei uma saboneteirinha dessa daqui. E ela foi R$3,50. Gente, também comprei uma coisa... Isso aqui não era necessidade. Foi porque eu vi que tava barato e eu amei também. Foi esse joguinho aqui, ó. É kit de sobremesa, tá vendo? Conjuntinho de sobremesa. Igual tá aqui, ó. Tinha só nessa cor aqui. A azulzinha é... Azul turquesa, né? E eu amei. Ó pra vocês verem. Como é que é aqui, ó. Vem cinco peças. Vem seis peças. Cinco desse copinho aqui. E essa bacinha aqui pra colocar a sobremesa. Deixa eu abrir. Ó. Tá vendo? Vem cinco copinhos desse. Deixa eu ver. Não, vem seis. Vem seis copinhos. Achei que era cinco. Vem seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis copinhos desse. E mais a bacinha ainda. Bonitinho, né? A bacinha, ela é de... Contém sete peças. Eu não sei de quantos litros que é. Eu vou ver direitinho e eu vou deixar aí, tá bom? Pra vocês saberem quantos litros que ela é. Também, gente. Comprei uma peneira. Eu não queria nessa cor. Mas eu acabei comprando porque eu tava com necessidade. E... É... Falei, comprei. Já tava lá mesmo. Aproveitei e comprei. Foi essa peneira aqui. Eu também tenho algumas pecinhas. Tipo, eu tenho rodinho que é rosinha. Eu quero trocar mais pra frente. Mais pra frente eu também não quero uma de plástico. Eu quero uma daquelas de araminho, sabe? Mas tá bom. Foi R$3,50, se não me engano. Ah, tá. E esse conjuntinho aqui foi R$6,98. Tá? Eu achei super barato. Passei também, é... Numa lojinha que se chama Gabi, tá? É... E comprei duas xícaras dessa daqui, ó. Que lindinhas. E foi R$2,99 cada. R$3,00. Ela só foi esse preço porque ela tá com... É... Tipo, vem com uns defeitinhos, sabe? Eu acabei e... Aproveitei e comprei, né? Que tava barato. Tava mais cara, né? Elas eram mais caras. Só que eu vi que não é só esse defeito dela. Aqui, ó. Mesmo, ela tem um defeitinho bem aqui, ó. Tem que tomar cuidado pra não quebrar, né? Não cair no chão e quebrar. Foi R$2,99 cada. Eu comprei só duas porque eu sei que Davi não pode usar porque senão ele quebra, tá? Ele já tem os dedos de plástico. É... Nas lojistinhas também eu comprei três colherzinhas dessa daqui. De sobremesa. Mas pra frente eu vou comprando mais, né, gente? Comprei... Na Babi eu comprei uma toalhinha dessa daqui. Eu comprei duas. Comprei essa daqui pra mim. E essa daqui pra Davi levar pra escolinha. Só que eu vou fazer um vídeo separado com os materiais de escola, tá? Foi R$1,00 cada. Também comprei um balde porque, como vocês devem ter visto aí no meu vídeo passado, eu quero colocar uma das minhas plantinhas no balde maior pra ela desenvolver. Aí eu achei esse daqui, foi R$8,99, tá? Eu fui lá e comprei. É... As colherzinhas foi R$0,98, tá? Essas colherzinhas aqui, ó. Foi R$0,98? Não. Acho que foi R$0,58. R$0,58 ou R$0,98? Eu vou deixar aí pra vocês, tá bom? Gente, eu também comprei lá nas lojas Tinhas. Eu comprei cinco colheres dessa daqui. Já tá em uso, por isso que eu só peguei um, só pra mostrar, tá bom? Foi R$1,00 cada. Aqui em casa tá mega. Eu comprei cinco, mas ainda tá precisando de mais. Tá precisando de garfo, tá precisando de faca, prato. Tá mega precisando das coisas. Eu tô comprando aos pouquinhos também, né? Eu vou mostrar... O que eu vou mostrar pra vocês agora são dois itens que vai entrar também nos materiais de Davi, tá bom? Eu comprei especialmente pra ele levar pra escola, tá bom? Foi uma lancheirinha dessa daqui, ó. Sanduicheirinha. Ela abre assim. Eu comprei lá na Babi, tá? Foi R$1,00. E comprei uma garrafinha dessa daqui. Foi R$4,50. Eu não sei se ele vai querer levar essa ou a outra, mas eu comprei. Foi R$4,50. Essa daqui foi na loja Tinha, tá bom? Na Babi também comprei um algodão. E... Uma coisinha dessa daqui, ó. Achei tão bonitinha. Acabei e comprei. Nem sei o que é direito. Aí... Então, meninas. As minhas comprinhas pra casa foi essas. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Antes de finalizar o vídeo, você já deixa aí o seu gostei pra mim, tá bom? Se inscreva aqui abaixo no canal, ativa o sininho de notificações e me segue lá no Instagram, tá bom? Vai estar aqui no box de informação e também vai estar passando aqui na tela. Um grande beijo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!